Oi gente, aí curtiram o nosso Conexão nesta quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021. Gente, vocês viram aí que foi repleto de atrações, muito conteúdo interessante. Nós falamos sobre o projeto de produção de podcasts por mulheres pretas aqui do Rio Grande do Norte. Pod Pretas, esse foi o tema do nosso quadro Conectados de hoje. Nós também falamos sobre o primeiro laboratório de roteiro para jovens roteiristas aqui do Rio Grande do Norte, que está com inscrições abertas. A gente detalhou um pouquinho como é que vai ser toda essa dinâmica de trabalho, prazo de inscrições, para que você possa participar. Também falamos aqui no nosso Conexão sobre as vacinas, né? Essa expectativa junto a essa autorização da Anvisa pelo uso emergencial das vacinas para que possa imunizar a população contra a Covid-19. A gente detalhou todas essas informações com a participação do Biomédico Cássio aqui no nosso programa. Também tivemos aí momentos especiais de uma ação de coleta de lixo nas praias de Grossos. E também falamos sobre o cancelamento do Carnaval de Areia Branca. Diversas informações. Se você quiser acessar o nosso conteúdo, é só você ir lá no nosso site, tcmplay.tv.br. E se você quiser ficar sempre conectado junto com a gente, é super fácil. É só você assinar o nosso aplicativo tcmplay. Por apenas R$ 4,90 por mês, você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. Conteúdo atual, conteúdo mais antigo, pra você conferir de onde você estiver e quando você quiser. Assine já o nosso aplicativo tcmplay. Dê um play junto com a tcm.